NBB, Flamengo e Mogi das Cruzes e a gente chamou dois craques dos times para um duelo antes da partida. Esse lugar é pequeno demais para os dois. Marcelinho Machado, 40 anos, 2 metros de altura, ala do Flamengo. Venta campeão do NBB, campeão da América e intercontinental. Xamel, 35 anos, 1 metro e 94, ala do Mogi. Jogador que também já foi campeão da América. Em comum, eles têm a mão afiadíssima. Os dois estão perto de atingir a marca dos 5 mil pontos no novo Basquete Brasil. Um cara que tem um poder ofensivo muito grande. Atual campeão do NBB nos últimos três anos, entendeu? Eles têm dois desafios agendados hoje no Rio pelo NBB e em março no Jogo das Estrelas em Mogi das Cruzes, onde mora e joga o Xamel. Mas antes, eles têm um outro desafio pela frente. Eu, Marcelinho, o que é aí? Tudo bem, senhor? Tranquilo. Duelo numa máquina, num simulador de basquete. Ah, todo mundo quer ganhar, que já é diferente. Aqui ele tá na minha casa. Aqui a regra é clara. E simples, ganha quem fizer mais cestas em 40 segundos. Eu quero botar um pouquinho de pressão em cima dele. Primeiro, o visitante. 44 pontos para a Xamel. Foi fraco. Agora o anfitrião. Ele veio aqui ontem, treinou ontem, eu sei, ele vai, ó. Pressão. Sai, bola! Eu achei que eu ganhei. Eu achei que eu ganhei. Parabéns. Mas faz o combinado. Você ganha aqui, eu ganho lá, beleza? Marquecimento do duelo de hoje à noite. E uma prévia da festa do basquete. O jogo das estrelas. Ele tem muito essa cara de jogo das estrelas, que é um cara, até o apelido, né? Que brinca o Xamel. Que ele gosta de jogar com a torcida. O Xamel brilhou no desafio, viu? 44 a 26 para o Xamel. E amanhã a gente mostra a reportagem do jogo de hoje. Vergi o faim do cag Karté. E amanhã a gente mostra a reportagem do jogo de hoje. E aí